Eu te amo, eu te quero Vida minha, minha paixão Quero ir-me contigo Eu te amo, eu te quero Vida minha, minha paixão Quero ir-me contigo Eu te amo, eu te quero Toda vez que eu ouço essa linda voz As lágrimas se misturam com a emoção Queria ficar contigo, mas eu não posso Pois já prometi a outra meu coração Sei que para o amor não tem fronteiras Não deu pra me controlar e me apaixonei Quero ser seu clandestino, catiaqueira E o que vai ser deste amor, juro que não sei Estou preso no teu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Estou preso no teu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Eu te amo Eu te quero Eu te quero Vida minha, minha paixão Quero ir-me contigo Regalarte, minha paixão Toda vez que eu ouço essa linda voz As lágrimas se misturam com a emoção Queria ficar contigo, mas eu não posso Pois já prometi a outra meu coração Sei que para o amor não tem fronteiras Não deu pra me controlar e me apaixonei Quero ser seu clandestino, catiaqueira E o que vai ser deste amor, juro que não sei Estou preso no teu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Estou preso no teu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Valeu, Francisco Muito obrigada, Magda Muito obrigada, Corpo e Alma Um prazer cantar com vocês Não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer